Um selinho dado pela primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, em Dogenhoff, marido da vice-presidente do país, Kamala Harris, viralizou nas redes sociais na última quarta-feira. O gesto que surpreendeu a todos aconteceu durante o tradicional discurso anual do presidente. Pouco antes de o líder norte-americano iniciar seu pronunciamento, a primeira-dama cumprimentou algumas pessoas presentes, e ao se aproximar de Dogenhoff, marido de Kamala Harris, os dois acabaram dando um selinho. A cena gerou uma onda de reações na internet e diversos usuários questionaram o que havia acontecido. Outros, no entanto, brincaram com a situação. E você, o que achou desse caso?